Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do Espírito Santo de Deus através de Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1 é uma carta do Senhor a você. Talvez você pergunte, ou alguém pergunte a você, carta de quem você gostaria de receber? Notícias de quem você gostaria de receber? Hoje em dia é um pouco mais moderno, o WhatsApp, o e-mail já está ficando antigo, mensagem de quem você gostaria de receber. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta endereçada a você nominalmente. E eu queria discorrer com os irmãos alguns versículos do primeiro capítulo desta carta do Senhor a você. Em primeiro lugar, são palavras diretas, importantes, que nós vemos o Senhor querendo dizer a cada um dos irmãos da IPBI. Mas o grande teor desse primeiro capítulo é qual é o valor da cruz de Cristo. Nós estamos diante de uma ceia, de uma mesa que nós chamamos de ceia do Senhor, a ceia do Senhor. Daqui a pouco nós celebraremos a ceia do Senhor. E talvez você olhe para a história, olhe para a vida de Jesus, imagina Jesus numa cruz, sofrendo pelos nossos pecados, e todos nós conhecemos essa história, essa história com H, que é fato que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados. E naquela cruz ele agonizou por um tempo, por horas, sofrendo ali pelos nossos pecados. Mas a pergunta que eu faço é o que isso tem a ver com você, o que essa história representa para você. E é isso que essa carta vai dizer. Olha o valor desta obra. Olha o valor desta cruz na sua vida. Mas olha o valor desta cruz também para aqueles que não olham para ela. Primeiro aos Coríntios 1, então vai nos falar sobre a mensagem da cruz. É isso que eu gostaria de falar com os irmãos esta noite, sobre a mensagem da cruz. Há um hino que eu gosto muito, que diz sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, ao invés de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Coroa de júbilo, de alegria, uma coroa que não murcha, que o Senhor me dará por conta dessa cruz, da mensagem da cruz. Vamos orar. Pai, nós agradecemos esse momento, porque Bíblia aberta, nós queremos falar da mensagem da cruz. Louvado seja o teu nome, oramos, te pedindo que o Senhor limpe a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não é teu, porque nós queremos dar glória ao teu nome e à obra da cruz essa noite. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, diz assim, Paulo, o autor se apresentando, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, que estava ali, era o seu companheiro, para a igreja ou a igreja de Deus que está em Corinto. Ah, mas essa carta foi escrita aos irmãos em Corinto. Espera aí, você disse que era para mim. Olha aí como é para você. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, que em todo lugar, invocam o nome do Senhor, ou do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Se você invoca o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador, essa carta é endereçada a você. Está aqui, olha. Imaginem você estar recebendo um e-mail, uma mensagem do Senhor para você, aí você vê lá, C barra C, com cópia. Foi para você. Paulo, então, manda esta mensagem para a igreja em Corinto, com cópia, para com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para você. Você que está aqui essa noite, você que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor, único Salvador, esta carta foi enviada a você. Com que propósito? Primeiro, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeira palavrinha que Paulo deseja àqueles irmãos ali, e isso inclui você, é graça. Graça, graça. Graça é o contrário de desgraça. Graça significa favor e merecido. Algo que eu não mereço e Deus me dá. Ai de mim, e ou se a salvação dependesse de mim. Ai se a salvação dependesse das minhas obras. Nós lemos com o irmão Aldo, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, mediante o crer, mediante o depositar toda a sua esperança num homem, que morreu numa cruz por você, e esse homem se chama Jesus, e isto é graça. Ai de mim, se essa salvação dependesse, isso aqui do meu suor, do meu esforço, já não seria a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus, que você não merece ganhar, e ele te deu. Graça. E junto com a palavra graça, vem uma coisa que o homem mais procura. Paz. Se você entrou aqui, essa noite procurando paz, eu quero dar uma notícia triste para você. Não é neste lugar que você irá encontrar paz. Não existe lugar onde você encontra paz. Existe uma pessoa onde se encontra a paz. E ele disse uma vez assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Paz tem nome, é Jesus. Miqueia 5 vai dizer que ele, Jesus, é a nossa paz. Paz tem nome, chama-se Jesus. Paz você não encontra no mundo, você não vai encontrar em uma partida de futebol, estando na beira do mar, ou na montanha, ou tranquilo, olhando as crianças brincarem. É verdade que essas coisas são ótimas, mas paz tem nome, é Jesus. Ele é paz permanente, perene, todos os dias, toda hora. Você tem paz? Está procurando paz? Tem nome? Jesus. E a Bíblia diz que essa carta que se traduz em graça e paz foi dada para você. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha aí, PBI, olha aí você que está aqui essa noite. O apóstolo Paulo está dizendo aí, eu dou graças a Deus por vocês, pela graça que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Vocês conhecem a palavra? Tem professores bons, estudam a Bíblia, tem pergunta para a Bíblia, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, está tendo a oportunidade de abrir a Bíblia. Aqui o nome de Jesus é pregado, não é pregado pouco, é pregado sempre. Nós queremos exaltar aqui o nome de Jesus o tempo inteiro. assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que beleza, somos uma igreja que tem isso. A igreja de Corinto também. Aí você pode falar assim, mas pastor, a igreja de Corinto era problemática? Era uma igreja carnal, Paulo dá uma bronca neles e se você continuar lendo, como eu sei que você vai continuar, vai vir bronca aí. É, todos nós precisamos. Todos nós precisamos ouvir que Deus deu graça, deu conhecimento, deu paz àquela igreja. Mas ele deseja dar algo mais. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiros, unidos-nos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual era o problema da igreja de Corinto? Não queriam muito se unir. Não queriam muito estar juntos. Cada um pensava de um jeito. Um é para lá, outro é para cá. O que nos une? O que nos une, se não a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo? Todas as programações que nós fazemos na igreja, incluindo de amigo, tem uma finalidade. Cristo. Jesus Cristo. O tempo inteiro. Evidenciar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na igreja e fora dela. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clóide que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Olha que interessante. Existia lá isso. Um dizia assim, eu sou do apóstolo Paulo. O outro dizia, eu sou de Apolo, o pregador. Eu sou de Cefas. E o outro se achava mais que os outros. Ah, eu sou de Cristo. Como diz a música, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Interessante. Divisão. Eu tenho mais Jesus que você. Eu sou de Paulo, eu sou dessa linha, eu sou daquela linha colar. E não é nada disso. Olha o que Paulo pergunta a casa. O Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foi-se por ventura batizado em nome de Paulo? Vamos pensar junto? Vamos olhar para Cristo? Todos nós e BBI somos de um só, que é Cristo. É para isso que a igreja existe, para mostrar que nós somos de Cristo. Ah, hoje tem coral. Ah, não vou na igreja. Fica tradicional demais. Hino. Parece que hino não tem emoção. Não dá para botar a mão para cima e cantar assim. Sauda, you know. Ah, hoje é coral tradicional. Culto engessado. Não vou. Por isso que eu falo, nós temos que resgatar os nossos hinos. É a história do povo evangélico brasileiro. Está nos hinos. Eu gosto de hino, eu gosto de cântico, eu gosto de culto com bateria. Vocês sabem que eu toco, pelo menos tento. Com violão, sem violão, com órgão, sem órgão, com piano. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor com todas as maneiras. Seja com hino, seja com culto um pouquinho mais sério, menos um pouquinho mais alegre, com palma, sem palma. Louvar é o Senhor. Eu gosto de coral. Fui criado no meio de coral. Nunca consegui cantar num coral, mas amo ouvir o coral. Por pura rebeldia, viu, Lucila? Tinha que pensar, eu estava lá, tudo, mas aí eu queria improvisar a voz, aí o regente fala, não pode, é assim, mas não, mas eu quero fazer um descante diferente. Não, não pode, é assim. Mas hoje eu gosto de ouvir. O Senhor me enriquece, edifica a minha vida através do coral. Então, de todas as formas, o Senhor está dizendo que nós precisamos olhar para Cristo. o culto é para o Senhor, não é para mim. Ah, eu não vou hoje na igreja, porque hoje o culto é assim. Ah, então eu não vou. Pera um pouquinho, mas quem vai ser cultuado? É você? Melhor ser no I mesmo. Ah, porque vai ter bateria, eu não vou. Mas quem que vai ser cultuado? Porque o que eu cobro aqui dos músicos é integridade na hora de louvar. seja tocando, batendo uma baqueta na bateria, seja fazendo uma percussão, seja tocando uma guitarra, seja cantando, é para Jesus, tem que ser para Jesus, o tempo inteiro o foco tem que estar em Jesus e a vida pura e libada olhando para Jesus. Ele é o Senhor do culto. Quantas vezes eu ouvi, Senhor, abençoe aqui o nosso culto. Não, Senhor, é o teu nome da glória, porque o culto é para ti. E que a tua igreja seja edificada essa noite e o teu nome seja cultuado em comunidade, porque culto é vida, louvando, adorando o Senhor o tempo inteiro. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que o fato de eu oferecer o meu corpo ao Senhor já é culto. Você sabia disso? Eu posso estar cultuando a Deus ou estar cultuando a mim mesmo e tem gente que cultua até o diabo de forma consciente ou inconsciente. Precisamos prestar atenção nisso. É por isso que essa mesa está aqui. Versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispe e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stéphanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que, se não, anule a cruz de Cristo. Paulo estava dizendo que o ministério dele não é só persuasão, mas é o poder de Deus. Eu gosto de testemunho. Gosto muito de testemunho. Por isso que nós temos testemunho de bênção e fé. Por isso que as devocionais de manhã são testemunhos, oportunidade de dizer olha, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Ele foi para a cruz, mas olha o milagre que Ele fez na minha vida. E não é o milagre que eu quero, é o milagre que Ele quis fazer. Porque muitas vezes nós queremos, Senhor, faça assim, faça assado, Senhor, tem que ter uma fita cor de rosa, assim, saindo para cá, para lá, a caixa tem que ser dourada, o Senhor está falando, não é nada disso. Eu sei o que é bom para você. Falamos essa manhã sobre maturidade na fé, filhos adultos e filhos crianças. Ai, se nós fizermos tudo aquilo que os nossos filhos, que são crianças, querem. haja dinheiro, haja bolso, haja lugar para guardar tudo o que eles querem. Precisa ter um galpão só para aquilo que elas querem. Ah, se o Senhor atendesse a nós, como nós clamamos a Ele como crianças, e o Senhor, como filho adulto, ensina-nos a dizer, meu filho, ora sim, seja feita a tua vontade. Pai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Só me ajude a crer na tua graça e na paz que o Senhor dá. Testemunho, o Senhor é um Deus de milagres. Mensagem da cruz, qual é? Qual é a mensagem da cruz? O que Jesus fez lá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Há dois tipos de pessoas neste mundo hoje. Talvez esteja aqui nesse auditório hoje. Pessoas que acham que crente é louco, e que a obra da cruz é loucura, e que falar de Jesus é mais loucura ainda, e aquele que é salvo, que entendeu, que creu nisso. Só tem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que vão olhar para essa mesa e vão dizer, eu vou comer o pão porque Jesus, que é Deus, se fez homem por minha causa. Pessoas que vão beber o cálice, vão tomar o cálice, dizendo, este cálice tipifica o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, por minha causa. E pessoas que vão dizer, talvez vão pensar, isso é coisa de louco. Como é que é isso? Cristo vai para a cruz, eu creio nele, eu vou ficar lendo a Bíblia, eu vou dizer, então Cristo me salvou, eu sou salvo. Eu não tenho que fazer nada? Você prega o evangelho para alguém, olha, Jesus Cristo ama, Jesus Cristo salva, a pessoa diz, dando um murro na sua cara, com toda a força, dizendo, eu não tenho que fazer nada. É só isso. Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que Cristo morreu por mim? Como ficam as minhas contas, a minha doença, a minha depressão, a minha tristeza, a minha mágoa, a minha decepção, a minha rejeição? Como fica isso? O quanto isso é maior que essa cruz aí? O quanto essa cruz aí é maior do que isso? Porque para os incrédulos, a cruz de Cristo é loucura. Você fala de Jesus para alguém? Você é louco. Para com isso. Não fala mais esse nome aqui. Jesus. Como assim? É loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. A cruz para nós é poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus? É dínamos de Deus. Olha para o tamanho do seu problema. Olha para o tamanho da sua dificuldade. Olha para o tamanho da sua dor. Olha para o tamanho da sua entrevista amanhã. Olha para o tamanho da sua perspectiva de futuro. Olha para o tamanho do rombo que está no seu lar, no seu casamento, na sua vida com filhos. E olha bem para a cruz de Cristo e diga, Jesus, a sua cruz não é suficiente, não é maior do que isso. Você é capaz de dizer, orar sim? Ou você olha para Jesus e diz, Senhor, eu ainda não compreendo, mas mostra que essa cruz é maior do que tudo. Diga para mim que a sua cruz é maior, Senhor. Me ajude a crer nisso. Mas por que eu posso ter tanta certeza disso? Eu quero dizer uma coisa aqui, muito direta, muito firme. Jesus é Deus. Jesus é Jeová. Jesus é o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. Essa é a maior doutrina da Bíblia e a mais combatida, que Jesus é Deus. E se você me acha repetitivo, pastor, de novo você está dizendo que Jesus é Deus, se eu não subir ao púlpito e não disser que Jesus é Deus, eu estou em falha com Ele. Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado que veio aqui levar o seu pecado, a sua cruz. Pensa em algo que dói. Jesus Cristo é maior. Deus veio levar a sua cruz. Olha o que está em Atos 20 e 28. Atendei por vós e pelo rebanho de Deus que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que Ele, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Deus, na pessoa do Filho, sangrou até a morte, morte de cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens, não acreditando na conta do homem a sua transgressão. E nos deu a palavra da reconciliação. para os crentes, a cruz, o que Jesus fez lá é poder de Deus. Para quem está perdido ainda é loucura. É loucura. Precisa nascer de novo. Eu ouvi alguns dias atrás olha todas as religiões são boas e eu fiquei pensando imagina o que seja toda religião que eu conheci eu tenho mestrado na área de ciências da religião e uma das matérias era o cenário religioso brasileiro. Professor doutor João Batista Borges Pereira no auge dos seus 86 anos hoje está com mais de 90 e ainda dá aula e com a voz baixinha falava eu gostava de sentar na frente para beber tudo que aquele homem falava. E ele vai então colocando a história religiosa do Brasil desde os índios a 55 nações indígenas cada um professando uma fé diferente. Depois vem os portugueses depois vem os africanos depois vem as religiões de imigração os luteranos depois vem a inserção dos protestantes no Brasil e hoje você tem uma salada religiosa de mais de 8 mil religiões diferentes no Brasil segundo dados do Instituto Cristão de Pesquisas. Todas as religiões são boas eu fico imaginando que todas as religiões toda a fé procura trazer algo de bom uma ética uma moral um conhecimento todas as religiões que eu conheci que o professor João Batista mencionava e que vinham à minha cabeça tinha um lado ético de amor ao próximo de cidadania tudo muito bem tudo muito bem mas eu fico pensando naquela conversa todas as religiões são boas e eu disse para aquelas duas pessoas salvam salvam nos dão certeza de vida eterna nos leva para Deus te faz dormir de noite com a certeza de que você se encontrará com ele um dia Jesus Cristo disse eu sou o caminho e a verdade e a vida e aquelas pessoas me disseram Jesus é um só eu falei eu concordo Jesus é um só não tem outro mas Jesus é um só na sua vida porque ele é na minha ele tem que ser na sua também eu sou o caminho a verdade e a vida Jesus é excludente sou eu o caminho a verdade e a vida quem religa você pecador com Deus sou eu ao mesmo tempo que ele diz ninguém venha ao pai ao mesmo tempo que ele te liga com Deus ele diz eu sou Deus e eu te espero eu te estendo a mão pega quer pegar ou não quer pegar quer ser salvo quer experimentar o poder de Deus ou quer continuar perdido ou na loucura o homem sempre quer ajudar Deus quer dar um jeito a Bíblia diz é pela graça a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos é poder de Deus pois está escrito verso 19 destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos onde está o sábio onde está o escriba onde o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo para o mundo a loucura eu posso saber muitas coisas ser dono de toda a ciência mas no leito de morte agonizar e ter dúvida para onde eu vou de onde vim quem sou para onde eu vou olha a biografia de grandes da história que partiram deste mundo sozinhas com uma perspectiva terrível de chama de tormento eterno por não conhecerem o Deus verdadeiro que se fez homem e morreu numa cruz visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria prove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação porque tantos judeus pedem sinais os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado qual era a tônica da pregação de Paulo o Cristo crucificado quem era Paulo intelectual sábio judeu criado aos pés de Gamaliel o maior sábio judeu do seu tempo cidadão romano conhecedor de toda cultura romana de toda cultura grega do seu tempo doze livros do novo testamento foram escritos por ele qual era a tônica da pregação de Paulo o Cristo crucificado eu não farei diferente estamos diante de uma mesa que mostra o Cristo crucificado pelos seus pecados o Deus que se fez homem assumiu uma cruz pelos seus pecados e como eu quero viver eu quero viver por mim mesmo eu quero me santificar por mim mesmo eu não vou pecar eu não vou cair eu vou me curar eu vou conseguir eu vou dar um jeito eu vou barganhar com Deus porque eu vou me afligir de uma tal maneira que quem sabe Deus me ouça Deus não precisa do seu suor Deus desprezou não é Marcos o suor de cair Deus prezou eu não quero a sua religião eram dois irmãos Abel e Caim os dois quiseram cultuar o mesmo Deus os dois conheciam o mesmo Deus só que Deus estabelece o método sem derramamento de sangue não há remissão quantas pessoas estão querendo levar a vida sem Jesus quantas pessoas querem levar a vida como crente sem Jesus se certos remédios fossem bons o Senhor Jesus colocaria na caixa d'água para você ele daria de graça se ele der a salvação de graça se ele está triste não sabe porquê se ele está mal não sabe porquê ele colocaria isso na caixa d'água bebe aí abre a torneira e bebe você vai ficar bom mas ele diz para você existe uma cruz seu problema é que existe uma cruz e você não quer olhar para ela todas as outras coisas estão acima dela mas ele está no alto da cruz a cruz está lá ele morreu pelos seus pecados o seu maior problema ele levou sobre si as suas dores as suas aflições apóstolo Pedro diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a tua mente o teu coração em Cristo Jesus em Cristo Jesus nós pregamos ao Cristo crucificado para o judeu é escândalo para os gentios loucura como que o judeu olha e fala como que Deus filho de Deus vai se fazer homem e morrer daquele jeito para o gentio assim isso é loucura eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que ajudar não entra aqui e a graça se traduz em alguém morrendo numa cruz de forma escandalosa louca para te salvar para que você viva com ele mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábado que os homens e a fraqueza de Deus se é que Deus fosse fraco isso aqui é uma analogia Deus não é fraco ele é forte ele é El Shaddai todo poderoso e se Deus fosse fraco se tivesse alguma fraqueza a fraqueza de Deus é muito mais forte que a sua força é isso que o texto está dizendo então irmãos vamos terminar reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento alguns ricos se convertem para eles ser bença mas geralmente quem sustenta o crente são os empresários muito ricos que dão emprego para os crentes para eles abençoar as empresas para eles ser luz lá e muitas vezes vão dizer para você minta fala que eu não estou você não eu sou luz eu não vou poder fazer isso porque não são salvos muitos de nobre nascimento nem muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes eu lembro uma vez que eu fui visitar um moço eu fui visitar um moço e me disseram quem é esse seu Deus porque meu filho já esteve em todo lugar eu já gastei muito dinheiro quem é esse teu Deus porque dinheiro no mundo fez o que numa oração num clamor a esse Deus tenha feito quem é esse Deus loucura loucura Deus escolheu as coisas fracas loucas do mundo para envergonhar os sábios envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus Deus eu estou aqui olha eu sou bom eu aconteço me ajuda aí agora chegou a hora do encontro fui bem não fui ninguém se glorie na presença de Deus mas vós sois dele em Cristo Jesus a qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria justiça santificação e redenção quer ser sábio sabedoria tem nome quer ser justo justiça tem nome quer ser salvo salvação tem nome quer ser comprado essa compra tem nome a Jesus quer uma vida santa santidade tem nome a Jesus como está escrito aquele que se glorie glorie-se no Senhor o que aconteceu naquela cruz qual é a mensagem da cruz a mensagem da cruz é simples houve uma noite que eu não conseguia dormir e que nem peixe quando sai do mar cai na areia ele fica se debatendo eu estava assim na cama e eu fiquei pensando por que eu estou acordado eu comecei a pensar na cruz e aí eu pensei no seguinte e escrevi na cruz o doador da vida deu a vida por mim na cruz aquele que soprou no homem o seu espírito entregou o seu espírito a morte na cruz aquele que vestiu o primeiro casal e nos dará vestiduras brancas no seu sangue morreu desnudo pelos meus pecados na cruz o criador e herdeiro da criação que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder sofre carrega uma cruz e até recebe ajuda e até recebe ajuda para levá-la com sua voz sofrida clama chora e recebe sobre si a ira a justiça o enfermar e o moer do pai e consequentemente a morte na cruz aquele que é santo a retidão absoluta torna-se o cordeiro humilhado condenado como se fosse um pecador na cruz aquele que deu vida a tudo criou os animais agora se limita a entrar em Jerusalém num jumentinho emprestado caminhando para a morte na cruz aquele que ofereceu carinho aquele que dá a sua mão está fadado a tapas cusparadas e bofetões na cruz aquele que fez promessas verdadeiras eis que estou convosco todos os dias pelos séculos dos séculos aquele que diz eu sou o caminho a verdade e a vida aquele que disse em verdade em verdade vos digo aquele que é detentor das palavras e palavras verdadeiras e únicas sofre bênçãos blasfêmias maldições e zombaria tudo foi feito naquela cruz por amor a você participe dessa mesa se você crê na obra de Jesus não despreze a obra de Cristo em seu favor não há dado nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos Jesus não há dado nenhum outro nome pelo qual você deve se santificar estar na presença de Deus todos os dias esse nome é Jesus Deus te abençoe vamos orar pai nós te agradecemos essa oportunidade da obra de Cristo Jesus na nossa vida por tudo que ele fez ali por nós não deixando nada para trás louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Rei dos Reis Senhor dos Senhores o Deus encarnado que veio pagar um preço alto por mim e por cada um ó Senhor nós te louvamos pela mensagem da cruz por Jesus ser nosso amigo de fato doador da vida rico para com todo aquele que disser eis-me aqui eu creio no teu nome Senhor louvado seja o teu nome oramos com gratidão no nome de Jesus amém e amém nós vamos cantar